acedeu para o senador Roberto Requião pudesse fazer uso da palavra. Senador Jaime Campos, a minha intervenção será relativamente rápida. Eu quero apresentar ao plenário uma proposta que vamos apresentar na Convenção Nacional do PMDB, fornecendo as bases para um plano de governo para a coligação dos partidos que forma a aliança pela reeleição da presidente Dilma. O plano é o seguinte, vamos a ele. Será apresentado para votação na Convenção Nacional do PMDB. Na renovação da aliança do PMDB com o PT, temos a oferecer bem mais que os preciosos minutos da propaganda na televisão e no rádio. Além de revalidar a candidatura de Michel Temer à vice-presidente, queremos mais, queremos participar efetivamente do governo do país. Queremos participar com ideias e com propostas. Temos um plano cujo resumo vem a seguir. O núcleo fundador deste plano é a recuperação da capacidade de planejamento do Estado. Ao mesmo tempo, consideramos imperativo ir além do tripé em que se ancora atualmente a nossa política econômica. Com o exercício de uma ação efetiva, de controle cambial e de total desindexação da economia. São estes os pressupostos de uma verdadeira mudança. Não é mudança que o povo quer, segundo as pesquisas que chegam às nossas mãos. No contexto nacional, um, é preciso construir uma política industrial fortemente suportada na ação pública, seja do ponto de vista do financiamento e da infraestrutura, seja do ponto de vista do ensino, da pesquisa e da inovação. As iniciativas de desonerações e estímulos fiscais não podem continuar sendo pontuais. Precisam ser globais, compreendendo toda a cadeia produtiva. Assim como não podem ser episódicas, conjunturais. Uma empresa precisa de dez anos ou mais para projetar o retorno do investimento. Como fazer isso sem saber o que poderá ocorrer nesse período em relação à infraestrutura, à política fiscal e à regulação? Dois, temos que reindustrializar o Brasil, sustando o processo de primarização de nossa economia e de suas consequências destrutivas. Junto com as iniciativas de retomada do desenvolvimento industrial, Temos que criar um plano nacional de formação e qualificação de trabalhadores, fortalecendo e expandindo instituições públicas como o Pronatec e os IFES-CTS. Três, temos que implantar um novo modelo de política de infraestrutura, sob controle do Estado, planejamento das áreas rodoviária, ferroviária, portuária, aéreo-portuária, para atender adequadamente as produções industrial e agrícola, às necessidades de exportações e importações e ao trânsito de pessoas. O atual modelo de privatizações e concessões, uma vez que a lógica de sua operação é o lucro, não é compatível com os interesses do planejamento nacional. Escapa completamente a possibilidade do planejamento centralizado e indutivo da economia privada. Quatro, temos que ter uma política agrária que coloque no centro das ações o apoio às pequenas e médias propriedades e à viabilização e o fortalecimento da agricultura familiar. Reabilitar o conceito de reforma agrária. Cinco, temos que garantir efetivamente o acesso universal à saúde e à educação. A educação e a saúde dos brasileiros devem ser responsabilidade intransferível do Estado. Forte apoio ao Programa Mais Médicos. Todos os brasileiros devem ter direito ao atendimento médico. Sexto, temos que garantir a manutenção, a extensão e o aperfeiçoamento das políticas compensatórias, como Bolsa Família e outras. Sétimo, temos que promover a democratização dos meios de comunicação social, que não podem ser objeto de monopólio ou oligopólio. A propriedade cruzada dos meios de comunicação é um atentado à liberdade de opinião e à democracia, na medida que sufoca e impede o contraditório, impondo a veiculação de um só ponto de vista. Temos que garantir a regionalização das programações e produções da televisão e do rádio. instituir o direito de resposta como forma de romper o monopólio de opinião e estabelecer o contraditório e a verdade dos fatos. Parêntese, o direito de resposta está hoje na ordem do dia da Câmara Federal. E eu deixo aqui na tribuna o meu apelo aos deputados para que votem pelo estabelecimento do contraditório, garantia sem a qual não pode existir a democracia dos meios de comunicação. Continuo com o documento que apresentarei à Convenção Nacional do PMDB. No plano externo, política externa, independente e progressista, voltada fundamentalmente para a integração latino-americana, contribuindo para o fortalecimento do Mercosul e da Unasul. e a consolidação dos BRICS pela multipolaridade contra a hegemonia, soberania, solidariedade, cidadania e desenvolvimento. Em síntese, é o que representam as ideias aqui apresentadas. Muitas delas, como se viu, buscam reforçar políticas existentes, dando-lhes consistência e perenidade. É o que o PMDB tem a oferecer à Aliança. São os compromissos que o PMDB quer ver assumidos por seus parceiros. Este é o roteiro que propomos para o segundo mandato da presidente Dilma. Soberania, Solidariedade, Cidadania e Desenvolvimento. Este documento está na internet, na minha página, robertorequião.com.br e está sendo distribuído a todos os parlamentares do PMDB na Casa, no Senado e na Câmara. É um documento que não pode prescindir de novas ideias e de colaboração dos companheiros e que eu pretendo ver discutido na Convenção Nacional. O PMDB não pode chegar lá e dizer que o seu apoio se restringe à ridícula e absurda garantia da nomeação de alguns ministros. Queremos compromissos com o desenvolvimento, com a industrialização do Brasil, lastreados nesses pontos que aqui, da tribuna do Senado, alinhei nesse momento. Senador Jaime Campos, conforme lhe prometi, a palavra daqui para frente é sua. Agradeço a possibilidade que me deu de usar a tribuna.